Estamos aqui na Câmara Municipal de PT Costa, onde nós vamos conversar com o presidente Roberto Leite sobre o Dia Internacional da Mulher. Amanhã será homenageado algumas mulheres e o convite deve se estender a toda a população de PT Costa. Essa festa já é uma tradição, todo ano a casa fazia essa festa e agradecendo 13 mulheres que prestaram serviço relevante ao nosso município. Cada vereador indicou uma pessoa, uma mulher e amanhã a partir das 18 horas eu deixo aqui meu convite através do bloco de PT Costa a todas as mulheres do nosso município que façam ser presente naquela municipal de PT Costa, vamos fazer a belíssima festa em homenagem a elas que são merecedoras, não só as que estão sendo agraciadas, mas tem várias aqui no nosso município que merecem também ser agraciadas e futuramente com certeza esta casa irá agraciar aquelas outras pessoas que realmente merecem esse título e deixo um abraço para toda mulher pentecostense, brasileira, do mundo inteiro que a mulher é um dia especial, o dia delas e essas guerreiras merecem mais do que homenagem porque são as lutadoras do lar, criam suas famílias, se dedicando seu dia a dia a todos seus filhos, enfim, parabéns a todas as mulheres, elas merecem essa homenagem não só porque são mulher, mas pelo seu trabalho na família, porque a mulher hoje representa a base da família, que é a mãe. e fica aqui o meu abraço a toda mãe, a toda mulher pentecostense, sinto-se convidada a participar mais das 18 horas da festa aqui naquela municipal de PT Costa fica aqui o convite da casa e conto com a presença de todos. Conversando agora com a Tamiris Paiva, ela que é a chefe de gabinete aqui da Câmara Municipal e eu queria saber Tamiris, o que está sendo preparado para amanhã, para a festa do Dia Internacional da Mulher? Todo ano a gente se prepara para essa festa na qual eu tenho assim grande prazer de contribuir aqui na Câmara Municipal porque tem várias homenageadas do nosso município, que tem contribuição ou no modo público, tipo no hospital, algumas mulheres que tem contribuição, como no privado aqui, sobre trazer rendas, empregos para o nosso município. Então assim, a gente se prepara todo ano para essa festa, uma festa assim que a gente tem a responsabilidade de fazer com todo amor e carinho na qual a gente prepara as comendas, cada vereador homenageia a sua mulher, que tem contribuição para o município. Então assim, a gente se envolve totalmente nessa festa, assim, eu tenho o grande prazer de participar dessa festa, até por eu ser mulher e as homenageadas também, todas merecem. Tem várias outras pessoas também, mas todo ano assim, é pessoas merecedoras do seu título. Quero convidar todas as mulheres pentecostenses a se fazer presente no plenário da Câmara Municipal de Pentecoste a partir das 18 horas, na qual dará início a nossa sessão solente de entrega de título de Mulher Cidadã Pentecostense 2019. Conversando agora com uma pessoa que já faz parte da decoração aqui da Câmara Municipal, que é a dona Valdízia Rodrigues. Ela que faz a ata, ela que há muitos anos trabalha aqui e também é uma das homenageadas. Uma homenagem mais que merecida, dona Valdízia, bem-vinda ao blog Notícias de Pentecostes. Como é que a senhora se sente sendo reconhecida, assim, pelo trabalho que a senhora vem desenvolvendo como funcionária pública? Hoje eu estou me sentindo muito gratificada em ter sido indicada para receber esse título de Mulher Cidadão. Eu acho que é um reconhecimento do nosso trabalho, do que a gente tem oferecido para o crescimento do nosso município, ou como professora e também como funcionária da Câmara. Dou minha contribuição. Eu acho que todas as mulheres que estão sendo homenageadas são merecedoras. E cada ano tem várias mulheres com várias profissões que estão dando sua contribuição. Eu acho muito importante essa homenagem para reconhecer o nosso valor como mulher. Porque nós mulheres, nós trabalhamos fora, mas nós somos dona de casa, somos mãe, somos esposa, né? E tudo isso deixa para a gente ser umas guerreiras mesmo. Porque você chega em casa e você saiu do seu trabalho. Mas quando você chega lá, você tem outra jornada de trabalho. E isso é um reconhecimento muito importante. Zé, gostaria de agradecer você e o André Barros, mais uma vez, por ter vindo até esta casa aqui, nos entrevistar. E mostrar para a população que as mulheres que estão sendo agraciadas, é um exemplo da dona Valdízia, pelo trabalho que ela tem feito de frente ao nosso município. 32 anos de carreira pública. E isso é um reconhecimento desta casa, a dona Valdízia, não só por ter sido professora, mas como funcionária da casa há 26 anos. As outras mulheres que estão sendo agraciadas, também tem seu histórico. Como a Cleide do Hospital, que é a minha agraciada, que ela trabalhou vários anos no Hospital Municipal de Pentecoste. E eu estou dando isso para ela com o maior prazer, porque é uma pessoa que contribuiu para o nosso município. Enfim, a dos demais vereadores, com certeza, tem seu histórico, sua história dentro do município prestado. E virão mais aí nos próximos anos. Se Deus quiser, esta casa está de portas abertas para o povo, para você que faz parte da imprensa, entendeu? Você sempre esteve conosco aqui durante o ano passado, esse ano. Os trabalhos que eu estou aqui, todas as sessões aqui transmitiram a gente ao vivo. E a gente vai ser muito gratificante para nós vereadores. Eu sou grato a você, ao André, ao Bloco de Dias de Pentecoste, porque você tem um público muito grande. E isso é bom porque o nosso povo fica informado realmente do que acontece dentro da nossa terça casa. E a informação hoje é tudo, a transparência é tudo. Por isso, mais uma vez, muito obrigado pelo seu apoio, pela sua compreensão, pela sua dedicação ao povo deste município. Um abraço a todos. Amanhã, a partir das 18 horas, nós temos um encontro marcado aqui. E o evento vai ser transmitido ao vivo pelo Bloco de Dias de Pentecoste. Com as imagens de André Barros e Zé Dalegnas, para o Bloco de Dias de Pentecoste.